Lembre-se de quem bebeu do fé o amargo de uma taça Que ainda existe quem torça pra assistir uma desgraça E dos pares seus que engordam com aquilo que é nosso E dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo Que valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro Que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós Por para sempre Por para sempre Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio a seca De quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca Que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres Que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre Lembre-se de quem o seu próprio sangue como o seu Que homens vão e vem Mas ele permanece eternamente Que aquele que desceu É o mesmo que subiu e que nos levará Para sempre E eu vou me lembrar De não me esquecer De tudo que eu fiz E sempre De acreditar De acreditar Que o que me faltar Deus já me deu Pelo que eu vivi Sempre Glorificado E eu vou me lembrar Que mesmo assim Que mesmo assim Eu ainda sou E sempre A gente está aqui Quando morrer Eu vou viver E sem parar Eu sei Que Glorificar O meu Deus O meu Deus Amém Melhor Amém 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 Eu tenho que glorificar